Os caçadores querem acabar com os pokémons bebês. Quem que vai parar eles? Eu mesmo. Inclusive, já estacionei meu barco aqui na Ilha Shield. Esse nome não é à toa. Aqui a gente consegue encontrar muitos pokémons bebês. Só que nem tudo são flores, pessoal. Tem dois caçadores ali com o Scyther. Mano, isso daqui é muito perigoso. E calma, aquele ali é um bebê que engasguei sozinho. E eles estão indo na direção dele. Não, gente, pera, eu preciso parar ele. Tá, 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 pera, não entra na frente dele aqui. Rapaziada, pode parar aí, mano. Eu sou da polícia e vocês estão presos. A gente não vai te obedecer, não, cara. Sai da frente, senão vai tomar bala. Tomar bala? Cloyster, vem aqui agora. Vem que engasguei, dá o fora daqui que eu vou cuidar disso com o meu Cloyster. Vai, foge, amigão. Cloyster, vai se com os pirnais, Cloyster. Vai, não, não para usar se com os pirnais neles. Isso não é bom, já congelou os dois. Foco o Scyther, Cloyster, Cloyster. Eles têm arma de fogo que é muito fraco. Tá, já acabou com o Scyther. Caramba, vocês fugirem daqui, senão vocês vão morrer, mano. Pode correr daqui. Ei, ei, corre, 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 corre. Ah, Cloyster, pode parar. Nosso objetivo não é acabar com eles, é só espantar mesmo, ó. Tá, eles fugiram lá pro meio do mato. Boa. Cloyster, agora volto pra Pokébola, porque a gente já espantou aqueles caras lá. Mano, eu nunca tinha visto um bebê que engasguei. Pra onde será que ele foi? Calma, que barulho é esse? Mano, tem um tanto de monkeys e primates aqui. Quando eu estudei sobre a Ilha Shield, eu vi que esses caras aqui, eles vêm nos humanos em busca de comida. Mas, pessoal, eu não sei se vocês me entendem, mas, ó, eu tenho machado, picareta, madeira, ultra ball e kickball. Não tenho comida não, mano. Não, pera, eles estão me atacando, o que é isso? Não, 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 estamos tendo três caras de dano, mano. Não, 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 não acredito que eu já vou morrer. Calma aí, corre, corre, corre dos monkeys, corre, corre. Tem um kengaskem ali. Gente, será que... Mano, não é aquele, mas, pera, é um kengaskem grande, kengaskem. Me ajuda o kengaskem. Escolha os três kengaskem, galera, tá? Mano, os monkeys estão fugindo, kengaskem. Boa. Vai, vai atrás deles, vai atrás deles. Isso, monkeys, corre mesmo, monkeys. Meu amigão aqui vai me proteger. Boa, boa, corre atrás deles, isso. Não acredito que eu tô frente a frente com uma mamãe kengaskem, mano. Olha, tem até um filhotinho aqui. Olha que da hora, mano. Não é aquele que a gente encontrou, mas ela protegeu a gente. Kengaskem, você conhece um filhotinho de kengaskem, tipo, um pouquinho maior que o seu aí, que, tipo, tava aqui? Você conhece ele? Oh, ela tá usando em vigor a gente um presente. Olha, ela tá aumentando a moral. Acho que ela conhece. Cara, você consegue me levar onde ele foi? Você consegue me levar? Ela é muito grande, pessoal. Vamos só seguir pra ver onde ela leva a gente. Ok, a gente tá chegando em algum lugar e tem muitos kengasquens aqui, mano. Pelo que eu tô vendo, o filhotinho que a gente ajudou tá aqui. Ele tá vindo até na minha direção. Que da hora. Mas as outras mães kengasquens não tem nada aqui. Quem é você e por que você tá aqui? Eu tô de visita aqui na ilha dos pokémons bebês, ó. Esse carinha aqui me ajudou, né, kengaskem bebê. Por que que essa mãe kengaskem tem um filhote e essas duas aqui não tem filhote nenhum? Você consegue me explicar? Pois é, cara. É isso que a caça faz aqui na ilha. Eles vêm aqui, roubam os bebês pokémons das mães e vendem ele no continente. Nossa, cara, mas isso é horrível, cara. Imagina tirar o bebê da mãe, assim, logo aqui na bolsa dela. Mas, mano, não tem polícia. Pelo que eu sei, aqui na ilha tem duas polícias florestais. E o que que elas fazem? As polícias não fazem nada. Elas literalmente deixam tudo acontecer. Eu acho até que elas são pagas pra isso. Cara, pode deixar que eu vou proteger todas essas mamães kengasquens e esse filhotinho que sobrou, mano. A gente só tem dois filhotes aqui. Mano, eu vou lá, tá? O problema, pessoal, é que aqui só tem floresta e eu não tô vendo mais nada. Ô, kengaskem bebê, cara. Não é pra você me seguir, não, mano. Você é literalmente muito frágil, cara. Volta lá pro acampamento. Pera aí, gente, ele tá indo pra um lugar que não é o acampamento. Será que... Ah, ele tá me mostrando onde fica o acampamento. Entendi. Tá bom, cara, eu já entendi que fica pra lá. Agora volta pro acampamento porque você é muito pequenininho. Já tá ficando de noite e eu tô vendo alguma coisa lá na frente. Aparentemente tem alguns caçadores e uma jaula lá. Eu tive uma ideia. Zoroark, vem aqui. Seguinte, amigão. Nosso objetivo é salvar os bebê pokémons dessa ilha. Vem com calma pra não chamar muita atenção, Zoroark. Aparentemente são dois guardas mesmo. Eles tão comendo amendoim e conversando na fogueira. O bom é que daqui a pouco vai ficar totalmente de noite e a gente pode atacar eles. Meu objetivo vai ser extrair o máximo de informações deles. Pera, eles tão indo pra... Zoroark, vem me seguindo, Zoroark, vem me seguindo. Pera, o que que é esses... Eles tão dormindo, galera. Calma. Opa, vamos com calma. Eles tão dormindo. Zoroark, você tá transformando o pokémon mais assustador possível pra botar medo neles. Vambora. A armadilha tá feita. Meu Zoroark se transformou num Tyrantrum enorme. E agora é só a gente acordar desses dois aqui. Vamos acordar. Bom dia. Opa, como vocês tão, gente? Oi, 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 quem é você? Mano, a cabeça corre, a gente vai prender você. A gente vai prender você. Tá bom, mano. Tá, vem aqui fora, ó. Eu me rendo, eu me rendo. Pera aí. O que que é isso que tá atrás de você? Poxa, é meu amiguinho aqui, ó. Vocês não gostam de pegar pokémon. Esse daqui é meu Tyrantrum. O que que você acha de vocês pegar ele? Não, cara, por favor. Não, acaba com a gente, não, por favor. Não, gente, gente. Ó, é pior vocês correm, ó, Tyrantrum. Pera aí, ó. Vem aqui, Tyrantrum. Não deixa eles fugir, não. Vem aqui. Tá bom, cara. Fala o que você quer, por favor. Cara, não mata a gente, por favor. Não, não. Mano, relaxa. Eu não sou do mal, ó. Eu só quero saber o que vocês fazem com os bebês pokémon. Mas quais bebês pokémon? A gente pega vários. Os Kengaskenz. O que vocês fazem com eles? Mano, a gente pega eles aqui na floresta, leva pra neve e os trocos morrem na neve. Mas os que são fortes, eles levam pro deserto. Eles levam pro deserto e depois já vai pra água. Tá, leva pra neve e depois pro deserto. Mas onde que fica isso? É só ir pro norte. É tudo pro norte. Você seca pro norte e já chega lá. Ah, tá. Então começa a correr. Vai, vai, vai. Vaza, vaza daqui. Vaza, vaza. Vaza os dois. Boa, Zoroark. Conseguimos pegar as informações. Isso aí. Ó, gente, o Zoroark tá voltando. Você encontrou alguma coisa, Zoroark? Tá, ele tá levando a gente pra algum lugar. Opa, é uma placa? Tá escrita aqui guarda florestal a 500 metros e tem um relabum. Será que tem relabum nessa floresta? Como será que é um filhotinho de relabum? Não, não, não. Bora focar, cara. Que filhotinho de relabum que é? Vambora. Vai por cima aí, Zoroark. Se você encontrar alguma coisa, você me avisa. Mano, o mato aqui é muito grande. Ó, Zoroark tá aqui. Olha só. Tá, tem outra placa aqui. Já tá um pouco antiga, mas tá escrito guarda florestal a 100 metros. Tá, tá bem aqui na frente, então. Finalmente a gente chegou. Zoroark, eu quero aparentar ser uma boa pessoa. Então, volta pra Pokébola porque você é muito perigoso. Parece ser uma delegacia de polícia bem simples, tá? Mas vamos conversar com ele. Opa, senhor soldado. Pera, mano. Os caras estão dormindo. Eu vou ser direto ao ponto. Nas florestas daqui da ilha, tem muitos caçadores fazendo contrabando de bebês Pokémon. É, eu sei. E aí? Mas como assim? Você sabe, então. Faz alguma coisa, uai. Mobiliza seus soldados. Mano, acorda aí, velho. O que vocês estão fazendo? A gente tá de folga hoje. E nos outros dias que eles roubaram os Pokémon, o que vocês estavam fazendo? A gente também tava de folga. Não, 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 não. Cara, eu só não parto pra cima de você porque tem vários aqui, mano. Não sei se, vocês vão ver o que eu vou fazer. Vocês vão ver. Eu já tô subindo a segunda montanha aqui e eu não encontro absolutamente nada. Se a gente olhar pra todo lado, é só montanha e não tem nem indício nenhum de ter neve aqui. Pera. Mano, tem um tanto de Star... Pera, eu consigo pegar carona com eles. Zoroark, vem aqui rápido. Zoroark, vem aqui. Mano, aparentemente os Star, eles tão descansando aqui nessa montanha, cara. Tenta conversar com eles pra ver se eles conseguem me dar carona, mano. Tá, pera. Tem um... O pai deles tá ali, o Staraptor. Conversa com ele. Conversa com o Staraptor, Zoroark. Conversa com ele. Ó, o Staraptor pousou aqui, ó. E o Zoroark tá traindo um tanto de Staravias também. Tá, ó. Eles tão conversando, ok. Eles tão se bufando aqui. Ó, o Staraptor tá voando. Tá, ele vai me pegar na pata. Tá, me pega na pata, Staraptor. Calma, calma. Vai, voa. Garotão, voa. Opa, galera. A gente conseguiu subir nele. Ele não me pegou na pata, olha. Eu tô em cima dele, ó. Zoroark, volta pra Pokébola, cara. Volta pra Pokébola. Pô, garotão. Staraptor, vamos seguir rumo ao norte, que é pra onde você tava indo. E agora a nossa missão é ir pra neve. Vambora. O clima já tá mudando, pessoal. A gente tá indo agora por umas montanhas com árvores muito grandes. Isso é um bom sinal, né? Porque, ó, conforme tá mudando, ó, daqui a pouco vai ser a neve. Boa. A gente já chegou na neve. Pera, 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 Staraptor. Vou, vou, pera. Vou mais alto, Staraptor. Alto, 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 alto. Olha o que tá ali, galera. São dois soldados do... Mano, será que são os caçadores, ó? Ah, ó, eles entraram pra floresta. Vai, Staraptor. Vai seguindo, vai seguindo. Staraptor, Staraptor. Desce, desce, desce. Desce, desce. Olha o que tá ali. Pousa. Pousa numa árvore. Pousa. Garotão pousa. Isso, tá? Deixa comigo. Olha o que eu encontrei ali, pessoal. É literalmente o acampamento deles. Aparentemente aqui também tem as jaulas que eles usam. E ali tem dois kengasquens. E na outra jaula também tem kengasquens. Tá, 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 tá. Perfeito. Zoroark, eu preciso que você passe um pouco da sua camuflagem pra mim. Vamos lá. Ok, eu virei um soldado da neve também. Perfeito. A nossa missão agora vai ser pegar os kengasquens, galera. Tá, vambora. Por que você se atrasou? É... Eu fui pegar lenha. Tá frio e a lenha tá aqui, é. Ah, tá, tá. Ah, vamos, já tá na hora de ir. Eu vou pegar os kengasquens. Ah, beleza. Zoroark, cara, vamos lá pro Pokébola, velho. O que você tá fazendo em cima? Eu vou tomar Pokébola, velho. Se esse lugar aqui é o acampamento da neve, gente, o próximo geral do deserto. Interessante. Vambora. Tá, vambora. Mano, ele tem um Beartic enorme. Gente, vamos só seguir eles que o próximo destino provavelmente é o deserto. Onde que esse cara tá levando a gente? Pera, o que que tá acontecendo ali? Você sabe muito bem por que você tá aí, né? Últimas palavras? Ah, não. Só morre. Ah, gente, eu fiquei com medo desse cara. Ele jogou o outro na lava, literalmente. Ah, finalmente vocês chegaram. Sempre atrasados, hein? Pegou a encomenda dos kengasquens? Peguei. Elas tão aqui nas minhas mãos. Os kengasquens foram pegos na Master Ball, gente. Esse daqui eu não conheço, não. Eu sou o caçador que pegou os kengasquens, cara. Você só tem eles aí graças a mim, mano. Eu que peguei ele pra vocês. Ah, então foi graças a você. Parabéns. Vambora que a gente tá atrasado. Olha o que eu me lembro, o próximo passo já é enviar os kengasquens pro oceano. A gente tem que ser rápido, mano. Eu nem sei o que eu vou fazer aqui, tá? Vamos só seguir eles. Navio do chefe tá logo aqui na frente. Calma, gente. Eu não posso ir até lá com eles, pera. Mano, isso daqui é literalmente um navio todo de preto e vermelho. Eu vou subir em cima da montanha pra ver o que dá pra gente fazer. Ó, gente. Gente, aparentemente eles estão entrando lá dentro do navio. E ali tem vários baby kengasquens. Tem a jaula pra novos kengasquens. A gente não pode deixar isso acontecer. Eu acho que o melhor pokémon pra ajudar a gente nessa aventura é o Machamp. Então vem aqui, Machamp. Seguinte, amigão. Eu preciso que você dê porrada nos outros. É, você já tá preparado pra dar soco na galera, né? Vem comigo porque eles já devem estar vindo atrás da gente. Muito bem. Tá tudo aqui. Mas pera. Vocês entraram em quatro pessoas. Cadê o outro? Ah, verdade. Vamos atrás dele. Bora, Machamp. Eu não sei se você consegue pular aqui, mano. Por favor, você consiga. Boa, mano. É claro que você é um lutador de luta livre, né? Boa. Ó, Machamp. Eles já estão vindo. E pelo que eu tô vendo, eles têm arma de fogo. Machamp entra na minha frente. Aproveita que você é muito resistente. Não deixa eles atirarem em mim, tá? Me sobe bem. Boa. Ai, ai, mano. Olha os tiros vindo, tá? Vai, você é muito resistente, cara. Eu sei que você é resistente. Você vai fazer o seguinte, Machamp. Começa em direção a eles. Usa agility. E, cara, mói eles na porrada. Vai. Vai lá, Machamp. Vai, eu confio em você, vai. Tá, eles usam agilidade. Vai. Matou um. Vai, vai, vai. Usa ele. Ah, pera. Tá, tá, tá. Ele tem arma de fogo. Pera, já me protege aqui, tá? Ele tá tentando tirar em mim, Machamp. Vai, vai, tenta. Vai, nossa. Mano, o Machamp tá levantando eles no soco. Acaba com ele. Acaba, 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 acaba. Boa, garoto. A gente nem deixou eles usar os pokémons, garotão. Isso aí. Machamp esmaga. Eu não acredito que aqueles idiotas perderam pro Machamp Darkrai. Acaba com eles. Nossa, Machamp tá vindo um Darkrai. Ai, meu Deus do céu. Ai, Machamp, por favor, tenta. Mano, pior que ele voa, né? Machamp, tenta dar soco nele. Tenta dar soco nele. Nossa, gente. O Darkrai tá usando o Dark Void nele. Tá, Machamp. Fica se desviando aí que eu tive uma ideia. Olha, o Vulto tá... Ah, ele me viu, tá? O Vulto não pode ir lá diretamente pra gente. Mano, o nosso Machamp só tá apanhando. Olha isso. Nosso Machamp em breve vai ser derrotado. Então eu tive uma ideia. Zoroark, vem aqui rápido. Zoroark, eu preciso que você me transforme em um bebê Kengaskem. Eu tive uma ideia. Eu vou ir lá infiltrado e vou quebrar... Nossa, mano, olha o que tá acontecendo com o meu Machamp. Véi, me transforma em um bebê, Zoroark, rápido. A gente se transformou num Baby Kengaskem. Tá. Tudo que a gente precisa fazer é resgatar o pessoal. Aproveita que a gente é bem pequenininho e vamos tentar subir aqui, ó. Coloca aqui. Ah, nossa, é tudo bugado, tá, ó. Mas tem um Baby... Tá, aqui não tem nada. Ó, aqui tem um... Aqui, opa, Baby Kengaskem. Calma, ó. Vou te libertar, cara. Calma. Vem, Kengaskem. Tá, vem vindo, vem... Ah, vamos quebrar aqui pra você vim. Pô, galera, resgatamos mais um. Mas esses dois aqui pra resgatar, pessoal. Tá, vambora. Beleza. Vem, Kengaskemzinho. Você tá livre, cara. Vem, pode vir. Vem, não pode pular, cara. Boa, garoto. Tem mais esse aqui também, tá? Pega. Vem cá. Opa, vem cá. Boa, garoto. Pode pular aqui pra baixo que você tá livre também. A gente é pequenininho, então eu acho que a gente consegue passar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue passar. Calma, é meio bugado. Opa, passei. Passei, tento passar. Tento passar, pessoal. Alguns de vocês são muito grandes, mano. Então deixa eu quebrar aqui, ó. Que vocês conseguem passar, tá? A gente vem, pode passar. Vem, vem. Ó, a galera tá vindo. Vem cá. Vem também você, Kengaskemzinho. Pronto, galera. Agora é só a gente voltar pra casa, que é lá na selva. Cada um vai pra mãe de vocês aí. Eu não sei quem é quem. Nossa, gente. Todo mundo indo pra mãe. Que da hora, velho. Hoje eu posso dizer que o bem venceu e os Kengaskemz estão felizes com as suas famílias. Esse é o Homem de Lata e o plano dele é acabar com todos os pokémons. A polícia de combates especiais me chamou aqui na sede deles. Eles disseram que tem que falar comigo urgente. Vamos lá ver o que eles querem, né? Eu acho que é aqui em cima que eles ficam. Ah, finalmente você chegou. Olha, olha que eu não cometi crime nenhum pra vocês me prenderem, hein? Então é sobre isso, idiota. Você deve ter ficado sabendo sobre a onda de sequestro e os pokémons que estão rolando na cidade. É, eu fiquei sabendo. Mas, assim, ó, vocês são os caras do comando especial. Vai acabar com os caras, vai. Nossa, o pessoal não consegue encontrar o culpado de jeito nenhum. Ah, vai. Então vocês querem me ajuda. Vai, eu consigo ajudar vocês. O que vocês precisam? Isso aqui vai te ajudar. Qualquer coisa é só ligar pra gente. Tá, gente. Ele tá me dropando aqui uns itens, ó. Medidor de ondas metálicas. Registro do suspeito. Informações adicionais. E o Super Rádio 2000. Boa sorte. Pode contar com a gente. Primeiramente, vamos ver a foto dele. É, talvez isso daqui não vá ajudar tanto a gente. É um cara de costas usando uma armadura indo por uma caixa. Tá bom. Esse cara é conhecido como homem de lata. Ele foi visto por último nessas coordenadas aqui. Ele tá sempre na estrada. Não entendi muito bem. E é pra evitar batalhar com ele usando pokémons. É, mano. Realmente é um registro bem suspeito, né? Pera, tem um menininho chorando aqui. O que aconteceu, gente? Moço, meus pokémons foram roubados. Como que a pessoa que roubou seus pokémons era? Olha, tinha muita gente e eu nem conseguia ver direito. Mas eu percebi que ele tava usando uma armadura. Tá, gente. É realmente esse cara. Mano, o pessoal aqui vai encontrar seus pokémons, tá? Pode ficar tranquilo. Boa sorte pra vocês. Pelo visto, esse cara é perigoso mesmo. Sem muita enrolação, bora escolher nossos pokémons pra levar nessa viagem. O Talonflame eu vou usar ele pra me locomover. O Zoroark é sempre uma boa opção. O Lycanroc pode proteger a gente. E o Taurus vai ser nossa força bruta caso a gente precisar quebrar alguma coisa. Já bora ver as nossas coordenadas aqui, ó. Nós precisamos ir pra latitude 11 graus, 22 minutos. E longitude 142 graus e 35 minutos. Ok. Por esses números aqui, é uma ilha, galera. Com certeza é uma ilha. Pera, mano. Por que os meus vizinhos estão conversando ali, gente? Será que aconteceu alguma coisa? Gente, é bom dia. O que vocês estão fazendo aqui fora? Nossa, Yuri. Você não ficou sabendo, não? Eles assaltaram todos os pokémons do condomínio. Não deixaram nada. Levaram todos os pokémons da Jéssica. E agora não conseguem mais trabalhar. Nossa, gente. Será que tem a ver com aquele cara? Tá, gente. Vai lá na polícia. A polícia vai conseguir ajudar vocês, tá? Porque agora eu vou montar no Talonflame. E vou ir em direção a essa ilha. Quase certeza que isso é uma ilha. Essas coordenadas parecem não chegar, gente. Eu tô andando, andando nesse oceano, ó. Aqui tem umas boias do exército. A gente já tá saindo do território que é protegido por eles, né? Beleza, pera, mano. Que barulho é esse? Ah, é um medidor de ondas metálicas. Será que depois dessas boias tem alguma coisa de metal aqui embaixo da terra? Olha o barulho que tá fazendo. Aparentemente a gente tá chegando. É essa ilha, mas eu nunca ouvi falar desse lugar. E tem um Magnezone ali. E um Agron. Pera, tem uma pessoa. Tem uma pessoa aqui. Nossa, tá. Pelo menos a gente não tá sozinho nesse lugar. Deixa eu pousar aqui pra falar com ela. Vamos conferir primeiro se ele parece com esse cara. É, esse cara aqui não dá pra saber se ele tem um armado. Mas tá, vamos falar com ele. Opa, menininho. Opa, você tá aqui fazendo o quê? Então, é que eu sou fotógrafo e essa ilha aqui é perfeita pra fotografar pocais metálicos. Realmente, mano. Eu já vi que tem um Magnezone sobrevoando a gente. Isso não parece boa coisa. E tem um Agron ali também, né? Mas, cara, eu tô procurando alguém parecido com isso daqui, ó. Vê se você conhece. Não, pior que eu sou novo aqui. Nunca eu vou falar nesse cara, não. Ah, tranquilo, então. Cara, boas fotografias aí pra você que eu tô atrás dele, viu, mano? Tamo junto, falou. Pelo menos tem gente nessa ilha, né? Eu pensei que eu ia estar sozinho aqui, mas pera. Vamos perguntar a ele onde que... Pera, mano. O que que é aquilo ali? Tinha um Magnezone e agora tem quatro. Eles tão começando a fugir, velho. O que que é isso? Pera, que é do menininho, não. A mochila dele ficou pra trás e olha só. A gente tem câmera, filme e tem uns itens aqui. Vamos pegar essa mochila pra levar pra gente, tá? Vamos equipar ela aqui. É como que equipe? É só eu clicar. Pera, pera, mano. Os Magnezone estão vindo. Não, 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 não. Mano, isso daqui não é boa coisa. Vamos esconder, vamos esconder, vamos esconder, vamos esconder. Esconde, tá? Eu sabia que esses Magnezone não eram boa coisa. Eles tão me caçando. E eu tenho a impressão que eles não tão se comportando como se fossem Pokémon. Vocês viram aquilo? Mano, eles tão me caçando. Cara, como que o Pokémon sabe que eu tô aqui? Aqui nas informações tá falando que ele tá sempre na estrada. Será que esses Magnezone estão aqui por causa dele? Gente, eu nunca fugi dos meus perigos. Por que que eu tô tendo medo desses Magnezone? Eu tenho um Teillonflame comigo. Teillonflame, vem aqui rapidão. Você é um dos melhores Pokémons de fogo que eu tenho. E a gente não vai fugir desses Magnezone idiotas, né? Então, cara, voa aí e começa a usar a Flametrower neles, amigão. Eu confio em você. Tá dando certo, pessoal. Ele tá afastando todo mundo. Boa, tendo Flame. Vai, pera. Eu vou subir aqui, cara. Eu vou atacar esses caras também. A gente não pode ter medo desse vilão. Não sei se ele esteja lá qual for. Mas, nossa, eles tão fugindo. Boa, tendo um Flamizão. Uma construção abandonada. É, gente, isso daqui não parece ser boa coisa. Nada nessa ilha parece ser boa coisa. Mas como eu sou movido pela curiosidade, vamos investigar. Tem muitos Pokémons presos e são Magnemites. Eu que não vou liberter esses caras. Eu sei lá do que eles são capazes. E calma, tem uma jaula ali na frente. Tem uma Gardevoir e uma Manaf. Ela foi construída com blocos reforçados, ó. Não dá pra quebrar. Pessoal, vocês precisam de ajuda. O que vocês estão fazendo por isso? Vocês querem ajuda? Ah, mano, o Gardevoir tá se comunicando com a gente. Eles precisam de ajuda. Ah, mano, não dá pra quebrar. Taurus, vem aqui. Fica usando cabeçada nessa jaula até ela quebrar, Taurus. Vambora, vambora. Boa, galera. O Taurus tá tentando investir contra a jaula, mas é muito resistente. Eu acho que tá funcionando, ó. Tá começando a quebrar. Vai, Taurus, mais forte. Vambora. Isso, gente. A Manaf saiu voando. Nem sabia que você voava, cara. Como assim? Mas calma, calma, Taurus. Calma, já tá aberto. Calma, calma. Espera. Tem uma Gardevoir aqui. Gardevoir, você tem dono? Ela tá aumentando a minha moral, mas ela parece não ter dono, ó. Você quer Pokébola? Beleza, mano. Vou tentar capturar você. Não, você não... Ela não quer ser capturada coisa nenhuma. Ah, enfim, Gardevoir. Eu acho que você consegue me ajudar. Ó, Gardevoir, eu tenho uma foto aqui e eu preciso que você analise, ó. Aqui nela tem a foto de um cara. Você sabe pelo menos onde ele tá ou como ele chegou aqui. Eu não sei se ele tá aqui nesse lugar. Espera, velho. O que é aquilo ali, mano? Tem um Magnezone voando. Isso é um problema, porque agora ele sabe onde a gente tá. A T-Lonflame. Acaba com ele, T-Lonflame. Vambora, vamos pra lá. Acaba com ele, T-Lonflame. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá, ela tá andando. Vamos lá, Taurus. A T-Lonflame tá onde? A T-Lonflame tá lá brigando com o cara. Espera, eu conheço esse lugar. A foto foi tirada aqui, exato. O último registro do suspeito foi nesse lugar. Tem alguma coisa aqui? Não, mano. Não tem nada. Olha só, não tem nenhum lugar. Nada aqui, né? Excelente trabalho, Gardevoir. Então, o cara já veio nesse lugar. Mas, ó, eu preciso que você seja um pouco mais psíquica. Continua seguindo o rastro dele. Pra onde ele foi dessa vez? Pega aqui a foto de novo e leva a gente lá, por favor. Nossa, Gardevoir, a gente tá chegando num lugar que tá quebrado. Pera, era pra ter uma rodovia ali. Tem, realmente. Junto com a estrada, também tem vários Magnezones caçando alguém pra raptar. Eu não vou lá nem ferrando, mas pera. Ela criou uma passagem mágica pra gente atravessar aqui, mano, mano. Que Pokémon daora, mano. Quer dizer que dá pra quebrar? Não dá em destrutura, não importa. Vamos lá, porque os Magnezones estão caçando alguém. A gente tá entrando num lixão que também tá abandonado, aparentemente. Mas por que que ela tá pedindo pra eu vir aqui, ó? Esse negócio ainda tá fazendo barulho. Ela parou... Ela parou de andar, gente. Por que será que é pra fazer? Ah, tem uma passagem secreta. Eu me desejo boa sorte, porque eu tô descendo. A gente tá descendo pra algum lugar. Parece ser uma fábrica. E olha, eu tô sentindo que tá bem quente aqui. Tem alguns geradores de carvão aqui. E, realmente, mano, olha a temperatura disso. Tá pingando lava. Mas o que que eles estão esquentando pra tá tão quente, mano? Tá, não sei. Vamos investigar isso, ó. Os metangues realmente são conhecidos por trabalhar nas indústrias, né? Já que eles aguentam altas temperaturas e são bem inteligentes, tá, mano? Vamos quebrar aqui, cara. Porque, tá, esse metangue não pode ver a gente de jeito nenhum. Aquilo ali é o que eu tô pensando que é? Não, gente. Eu preciso resgatar isso aqui. São os escármores. Calma, gente. Eu vou tirar vocês daí. Nossa, gente. Por que que tem pistão aqui? Será que esses fornos estão esperando esses escármores cair pra serem queimados? Não, velho. Eu preciso tirar eles daqui, velho. Mas não tem como, cara. Não tem como. Tá, tá, não. Pera. Eu vou dar um jeito. Enfraquece essa jaula, otários. Vambora, mano. Cabeceia que a gente vai resgatar esses caras. Tá, tá quebrando. Tá quebrando. Vai, 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 vai. Agora os escármores estão libertos. E, gente, vocês não vão conseguir sair daqui se eu não capturar vocês. Então, vocês querem que eu capture vocês, né? Agora que a gente já capturou os escármores, mano. Vamos tirar foto disso daqui. Porque isso é uma prova viva que tem alguém fazendo crimes. Gardevoirzinho, você não faz ideia, velho. Que isso que eu... Você tá com raiva de mim? Por que, tá? Eu já entendi por que você tá com raiva de mim. Tá, vem pro mato. Vem cá, sai daqui, velho. Esses caras não podem saber que a gente tá aqui. Eu encontrei três escármores lá dentro daquele lixão. E, aparentemente, eles iam ser queimados pra virar ferro. E você sabe quem a gente tá atrás que usa ferro, né? Inclusive, tem alguns deles voando aqui. É o Homem de Lata. Eu tenho quase certeza que esses magnesones são dele. Esses escármores aqui iam ser queimados pra ele também. E, pensando bem, Gardevoir, eu sei alguém que tem escármores. E tá envolvido nesse mundo do crime. Mano, eu admito que eu tô ficando com medo desses magnesones. Mas, enfim. Ele tá envolvido com esse mundo do crime e tal. Eu acho que é uma boa ideia eu ir atrás dele. Ver se ele conhece o Homem de Lata. E se esses escármores são dele. Eu preciso ir atrás desse cara, Gardevoir. Você vem comigo? Ela tá usando uma combinação de poderes aqui. O que é isso? Ela não quer vir comigo. Mas por que? Calma. Aquilo ali é uma Galeide? É uma Kirlia? Pera, tem uma Kirlia aqui? Tem uma Ra... Nossa, gente! Isso daqui é uma Mamãe Gardevoir. Ela tem uma Raultes e uma Kirlia. E tem um Galeide também. Ok. Definitivamente, essa é uma das cenas mais bonitas que eu já vi no Pixelmon. Você abriu mão de tudo pra me ajudar a Gardevoir. Cara, muito obrigado. Prometo que eu vou vingar todos os Pokémons que estão sendo capturados por esses Magnesones. Eu preciso ir nessa. E galera, se cuidem, viu? Ter encontrado a família do Gardevoir me deu mais vontade de acabar com esse vilão, mano. E olha só, tem mais Magnesones aqui. Mas ó, eu vou cuspir fogo com vocês, Magnesones. Vão embora, senão eu vou cuspir fogo com vocês. Ó, eles realmente têm medo do Talonflame. Olha só isso. Vai embora mesmo. Porque agora o nosso objetivo é nos trilhos da cidade. Olha só onde a gente tá indo e calma. Vocês já tão vendo que tem alguns Skármenes voando aqui, não são poucos. E eles não são amigáveis, galera. Então até vou voar um pouquinho mais alto pra ver se eles não me seguem. Não me seguem. Ah, já tão me seguindo, galera. Deu ruim pra gente. Eles tão me seguindo, pera. Eles tão me seguindo. Olha a velocidade disso. Eles literalmente me passaram com folga. E ainda tem mais deles me seguindo, olha só. Ah, já tão chegando na estação. Onde será que o voaço tá? Eles já devem ter avisado pro voaço, com certeza. Vou pousar aqui, cara. Porque eu não quero arrumar briga com o voaço. Porque eu já vi que ele é bem forte. Pera, cadê os Skármenes, ó? Eles estão pousando, gente. Skármenes, eu tô vendo que vocês pousaram aí. Eu não quero briga com vocês, por favor. Eu venho aqui em paz, ó. Eu conheço o dono de vocês. Nós somos velhos amigos. Velhos amigos de quem, Yuri? É seu. Eu sou seu velho amigo, né, voaço? Lembra que eu peguei uma varinha mágica, consigo criar pokémons e tudo? Mas a varinha era minha, idiota. Fala logo por que você veio aqui. Então, vamos dizer que eu peguei isso daqui, ó. Três Skármenes. Então foi você que anda capturando meus Skármenes? Eu tô atrás de quem capturou. Vê se você conhece essa pessoa. Ele tá aí na foto. E vê se ele bate com essas características também. Eu não acredito que é ele que tá capturando meus Skármenes. Nossa, gente. Ele controla os Skármenes mesmo. Finalmente a gente conseguiu provas pra acabar com aquele idiota, pessoal. Vambora. Mas, cara, mas eu quero ir com vocês, gente. Mano, ele tá mobilizando todos os Skármenes. Ô, voaço, eu quero ir com você, cara. Não importa. Se você não me atrapalhar, tá tudo bem. Tá, gente. Vamos seguir eles, então. Olha que da hora ele mobilizando os Skármenes. Tá, vamos lá. A gente encontrou o arquirrival do Homem de Lata. Mano, onde que esse cara tá me levando? Olha só esses trilhos. Já mudou. E a gente tá chegando numa cidade industrial, parece. Ô, voaço, mano. Pra onde você tá me levando? Eu já te falei pra não encher o saco. Você quis vir porque você quis. Nossa, cara, mas que grosseria. Eu só quero entender onde a gente tá. O cara que tá pegando meus Skármenes mora aqui. A gente só precisa encontrar ele. Pô, mano, por que você não falou antes? Eu tenho um Tailon Flame. É só eu ir procurar ele. Olha o tamanho disso daqui. É muito grande. É literalmente uma cidade industrial. Galera, eu acho que o Skármenes encontrou alguma coisa. É ele. É ele? É ele. É o cara da foto. Então, era você que estava no meu laboratório? Sim, era eu. Mas quem vai acabar com você, meu amigo? Bom trabalho, Yuri. Agora deixa que quem resolve sou eu. Se você tá aqui pelos seus Skármenes, sim, fui eu. Bom saber quem foi você. Agora o negócio vai esquentar. Vai mesmo. Que isso, voaço? Por que seus Skármenes tão correndo, cara? Ele vai explodir, cara. Ele ficou maluco. O homem de lata, na verdade, é um metal, tá? Os Skármenes estão fazendo voar aço nele, mas, mano, não tá acontecendo nada. Ô, voaço, você acha que seus Skármenes vão dar conta desse cara? Com certeza, eles são imortais. Essa briga parece que nunca vai acabar. O que que aconteceu? Ele prendeu os Skármenes. Ô, voaço, fez alguma coisa, voaço. Ele prendeu os Skármenes. Ele é mais forte do que a gente imaginava, cara. Ele matou seus Skármenes. Já acabou. O negócio nem esquentou de verdade. Voaço. Socorre, cara. Socorre, voaço. Socorre, não. Por que que tem um tanto de meu metal gigante aqui? Eu acho melhor a gente não ir nessa direção, voaço. Vamos pra cá. Nem pensar. Esse sou eu brincando com os meus Pokémons. Só que do dia pra noite, todos eles sumiram, pessoal. Todos não, porque o Zoroark ainda tá aqui e o Braviary também tá aqui. Ou seja, Cloyster, Hilabum, Charizard e Zapdos desapareceram. Eu preciso ir na polícia agora, gente. São meus Pokémons favoritos. E tem um lendário no meio ainda. Será que alguém entrou dentro da minha casa pra me roubar? Não é possível. Tem um policial aqui na frente. Senhor policial, por favor, me ajuda. Eu fui dormir e do nada metade do meu time desapareceu. E tem um lendário no meio. O cara, por favor, me ajuda. É, a gente tá recebendo muitas denúncias que os Pokémons tão sumindo mesmo. Mas por enquanto eu não posso fazer nada. O anime é o Braviary também sumiu quando eu fui dormir. E o estranho é que meu hula ainda tá aqui. Nossa, gente. Então não é só com a gente. O meu Braviary também tá aqui. E pera, o policial deu estar rápido. Esse negócio tá muito estranho, gente. Eu preciso dar um jeito rápido. Ei, cara. Vem aqui. Pera, quem tá falando isso? Eu sou o presidente das nações Pokémon. E você já deve estar sabendo do que tá acontecendo. Todos os Pokémons de água, fogo elétrico e planta sumiram. Ah, gente. Então isso explica. Então não foi só os meus Pokémons. Então, você quer colaborar com a gente? Pô, mano. Claro que eu quero. Eu quero meus Pokémons e dar os Pokémons pra todo mundo. Bom saber. Cleiton, vem aqui. Mano, o que que o Cleiton vai fazer? Finalmente você acordou? Esse é o lugar que vai trazer seus Pokémons de volta. Ou melhor, os Pokémons do mundo de volta. Olha, você precisa de três Pokémons de cada equipagem desses reatores. Eu vou precisar de três Pokémons elétricos, três Pokémons de água, três Pokémons de fogo e três Pokémons de grama. Bom, mas isso daí é fácil, ô cientista. É só eu capturar, tipo, três Pokémons de grama. Presidente, você tem certeza que esse cara é inteligente mesmo? Você esqueceu que todos os Pokémons dessa equipagem desapareceram? Nossa, galera. Não existe mais nenhum Pokémons de grama no mundo. Quando você estiver pronto pra encher esse reator, é só usar isso daqui. Agora, Cleiton? Não, não. Cleiton de novo, não, não. De novo aquele Cleiton me dando choque. Mas onde que eu tô? Ele me deu um poder irrestrito que provavelmente vai me levar pra aquele lugar, mas não importa. Nosso objetivo é pegar três Pokémons de planta, elétrico, fogo e grama. Eu tô em algum lugar que eu não conheço e tem alguns postes de eletricidade ali. Isso é interessante. Ali dentro tem trabalhadores arrumando os trilhos dessa cidade. Só que eu tô vendo outra coisa que pode me interessar. Como os Pokémons de metal e terra não desapareceram, ali tem Stamfisks, né? E se eu capturar esses Stamfisks aqui e energizar naquele poste, a gente já vai ter nosso primeiro Pokémon elétrico. Eu não sei se eu posso fazer isso. O Gurdur tá me encarando. Não, Gurdur? Vamos vazar daqui. Sobe. Beleza. A gente não pode chegar muito perto disso aqui. Nossa, gente, tá. Tem um pessoal passando aqui. Calma. O Eevee é outro Pokémon que pode virar um Pokémon elétrico sem ser um Pokémon elétrico. Então por isso que ele não desapareceu ainda. Eu tô num lugar muito perigoso. Se eu tomar um choque aqui, eu viro churrasco. Gente, ele não tá conseguindo se mexer. Eu vou tirar ele daqui agora. Ah, pelo menos ele não morreu. Mas calma. Pera, isso aqui é o Stamfisks. Calma, vamos conferir uma coisa. Uh, deu certo. O Stamfisks que virou do tipo elétrico. Tá. Tá, a gente já tem o primeiro Pokémon pra trazer os Pokémons elétricos de volta. Não vejo a hora de ter meus hábitos. E calma, aquilo ali é Eevees. Aqui nessa montanha tem Eevees. Ah, tive uma ideia. Os Eevees são Pokémons muito dóceis. Então eu consigo chegar pertinho deles, ó. Que eles não vão fazer nada, né, Eeveesinhos? Opa. É, galera, ó. Eu consigo ficar aqui do ladinho deles, ó. Tem outro ali em cima. Então, mano, eu vou capturar vocês pra já tentar transformar num Jouton, né? O Eeveezinho já tá sendo eletrocutado e a gente vai conseguir o Jouton. Vambora, Jouton. Vem em mim, Jouton. Vem em mim. Ah, gente. A gente perdeu um Eevee e agora só tem dois. Tá. Talvez não é assim que a gente faz um Jouton. Eu consegui matar nosso Eevee, galera. Agora, como que eu vou evoluir o nosso Jouton? O cara ferrou, mano. Calma. Casa Bandoan. Pera. Gente, aquele é com cupim. É um grubim. Se tem um grubim ali, quer dizer que ele não é do tipo elétrico, né? Calma. Nossa, é um lugar bem abandonado, cheio de grubins. Aparentemente é um sem teto, né? Porque ele tá nesse lugar todo quebrado. Mas não tem problema. Eu quero o grubim, galera. Ele entrou? Entrou. Maravilha, ó. Temos um grubim agora. Vamos só conferir. E realmente, ó. O grubim é do tipo inseto. Então, ele não foi exterminado ainda. E pra nossa sorte, a evolução do grubim é tipo elétrico. Então, a gente vai conseguir ter nossos hábitos, pessoal. Pera. Ô, cara. Eu tô vendo que você tá aqui nesse lugar aqui, mano. Você sabe onde eu posso conseguir Harry Candy? Sim, sim, cara. Eu tenho muito Harry Candy. Mano, mas você... Você mora nesse lugar aqui? Sim, sim. Eu não tenho casa, não. Mas eu tenho muito Harry Candy. Ah, então... Mas, mano, mas nem... Como você tem Harry Candy e não tem casa? Ué, eu fiz escolhas. Eu quero ter pokémons bons, mas não tem casa. Eu não posso, não? Não, não. Claro que pode. Claro que pode. Cara, você consegue me ajudar a evoluir esse cara aqui com Harry Candy, ó? Ah, eu consigo sim, cara. Eu consigo sim. Pera aí. Vamos lá, Gabrizinho. Não me morde. Nossa, galera. Nossa, ô, cara. Mano, muito obrigado. Ele tá evoluindo. Ele virou, galera. Ele realmente virou aqui o tipo elétrico. Cara, muito obrigado. E falando nisso, você sabe onde eu posso evoluir esse Iviezinho aqui para um Jouton? Sei sim, cara. É só você subir lá no pico da colina que o Ivie vai evoluir. Lá tem muitas cargas magnéticas e ele vai evoluir com certeza. Tô subindo no lugar que ele me falou e parece ser uma pedreira. É realmente um lugar bem alto. E é uma mina de carvão. Caraca, olha. Tem Graveler e Rolicó. Gente, Rolicó é um pokémon que é só pedra. E na evolução, ele vira de fogo. E adivinha quem precisa de pokémon de fogo? Eu mesmo. Será que eu consigo capturar esse Rolicó aqui na maciota, galera? Joga no Rolicó e tal. Os caras tão ali minerando carvão. Ó, foi crítico, tá? A gente pegou de primeira. Ó, pegamos de primeira. Perfeito. Mas, mano, cadê o nosso Ivie que não evolui nunca, ó? Iviezão. Vamos evoluir. Tá evoluindo o quê? Tá evoluindo. Tá, mano. Aqui realmente tem muito minério, cara. Meu Ivie instantaneamente evoluiu. Tomara que seja pra um Jouton. É um Jouton. Perfeito, galera. A gente conseguiu três pokémons elétricos. É só voltar pra lá, calma. Será que não tem mais nada do nosso agrado aqui, não? Mano, esses caras aqui devem ter outras pedras preciosas, ó. Ali tá a mina deles. Galera, opa, salve, bom dia. Se por acaso tem alguma pedra que faz o Ivie evoluir, tipo Vaporeon, Flareon, qualquer uma? Sim, sim, sim. Como a gente tá trabalhando numa taiga, a gente tem a Lipstone. A gente tem muita Lipstone. Você quer uma pedra da folha? É comigo mesmo. Pega aqui. Ah, mano. Obrigado, velho. Obrigado. A gente vai ter outra evolução. Vai, muito obrigado. Tamo junto, tá? Vamos lá. Já teve um Nino. Boa, gente. Boa, mano. A gente tá indo muito rápido. A gente tem um Lifion. Bora usar o poder irrestrito pra ver o que acontece. Se você chegar é porque tem novidade, né? Tenho, tenho novidades, cara. Eu consegui pegar aqui, ó, três pokémons elétricos. Eu peguei um Stamfisk e um Jouton. E eles não existiam antes, cara. Então eles são novos. Vai, como que a gente faz aqui? É só você colocar dentro do reator ali. Tá, galera. Vamos lá, mano. Será que vai dar certo? Vai lá, ó. Stamfisk, Charjabug, Jouton. Ó, tá piscando, cara. E isso significa que já deu certo? Todos os pokémons elétricos já voltaram para o mundo. Mas e meus ápidos? Eu quero meus ápidos. Ele vai estar no último lugar que você viu ele. Então é na minha casa, pessoal. Mas se eu for lá, vai demorar muito. E eu quero liberar os pokémons de água. Depois eu pego meus ápidos, cientista. Eu quero liberar os pokémons de água. Esse daqui é o melhor lugar possível pra gente pegar os três pokémons de água. O melhor lugar seria no oceano. Mas como todos eles sumiram, não tem como. Então a gente vai ter que reviver os pokémons, literalmente. Quem é que tá fazendo barulho aí? Quem é que tá fazendo barulho aí? Calma, gente. Eu vim aqui que eu preciso de um grande favor de vocês. Favor do quê? Você tem equipamentos pra gente escavar? Equipamentos não. Mas pokémons, sim. O acordo que eu quero propor é o seguinte. Eu preciso de três pokémons fósseis de água. Ou seja, todos os outros podem ficar pra vocês. O que vocês acham? É, cara. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa. É, é uma boa. É, é uma boa. É, sim. É uma boa. É, cara. A gente vai querer sim. Mas como que você vai ajudar a gente? Zoroark, vem aqui e se transforma num garchompe. Ó, pessoal. A gente já tá saindo da areia e indo pra terra roxa. E ali que tem muito fóssil, mano. Eu vou sair daqui antes que o garchompe me derruba. Vamos lá, garchompe. Vai cavando aí. Caramba, cara. Você deu isso tudo de fóssil pra gente? Tem mais de cem aqui? É, mano. Eu nunca vi tanto fóssil na minha vida. Eu disse pra vocês, mano. Eu só preciso desses três aqui, mano. Que eu tenho quase certeza que eles três são do tipo água. Eu já tô começando a ver eles, galera. Ó, tem um tirotuga vindo aqui. E ele é água e pedra. E aqui tem um Omanite vindo, que também é água e pedra. E aqui tá vindo... Eita, galera. Pera, qual que será que é isso daqui, mano? Eu não consigo ver nada ainda. Será que vai dar errado? Que dá errado o quê? Já tô vendo o Draco, bicho também, que também é água. Então com esses três pokémonzinhos eu vou conseguir devolver o tipo água. Vamos colocar isso no reator, porque, cara. Já vamos conseguir recuperar o nosso closer. Que coisa linda, galera. 50% da missão concluída. O reator de água tá aceso e tá tudo funcionando. Isso aí, Yuri. Tudo funcionando. Mas agora a sua missão vai ser um pouco mais complicada. Eu recebi uma informação que você já capturou o Lifion e o Rolicoli, não é isso? Mano, como você sabe que eu já tenho o Lifion e o Rolicoli? Quando o Clayton te desmaiou, eu instalei um chip em você. Então eu sei tudo o que você tá fazendo. Pra você completar os pokémons de planta e fogo, é necessário ir pra outra dimensão. Essa chave de minhoca vai te ajudar quanto a isso. O que isso aqui faz? Será que tem que usar aqui? Tá, realmente era o que eu tava pensando. Eu tô na Ultra Beast, galera. É impressão minha ou a maldição não funciona nesse lugar? Tem um Dirling ali. E o Dirling é um pokémon do tipo planta. Mas pera... Mano, que barulho é esse? Tem uma Kartana aqui, não. A Kartana também é do tipo planta e ela tá atacando o Dirling. Zoroark, abreviar ele. Eu preciso de todos vocês. Vem, pessoal. Vem, vem, vem. Eu só tenho vocês três aqui, pessoal. Bora capturar os pokémons de planta. Vambora. Pera, cadê a... Ela tá ali em cima. Ela tá aqui. 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 Acaba com ela. Acaba com ela. Mano, ela tá vindo em cima de mim. Não, não. Zoroark, tenta usar Night Daisy nela. Night Daisy, Zoroark. Nossa. Night Daisy, Night Daisy. Tenta botar ela pra dormir. Night Daisy, Night Daisy, Night Daisy. Isso, isso, isso. Boa, boa, boa. Essa aqui é a parte. Eles acham que é a parte. Boa, boa, boa. Ela tá preso, Night Daisy. Pera, 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 pera. Vou capturar, vou capturar. Vou capturar. Boa, pessoal. A gente conseguiu. Zoroark, você é o melhor pokémon de captura que eu já tive. Kartana nível 100. E detalhe, ela é do tipo planta. Aparentemente, nessa dimensão, os pokémons não foram afetados, pessoal. Então, vamos tentar capturar mais, ó. Mais um pokémon de planta, ó. Cadê? Vamos procurar outro. Eu tinha visto um Bubassauro. Ah, tá aqui, tá aqui. Zoroark, tenta usar Night Daisy nele pra me ajudar a capturar. Nossa, mano. Olha isso aqui, ó. Ele vai começar a tomar dano. E agora é só jogar pokébola. E ele é capturado. Desse jeito, a gente tem três pokémons de planta. Bubassauro, Kartana. O nosso Leafão morreu, mas eu acho que o pessoal do laboratório consegue reviver ele. Por que vocês estão correndo tanto, tá? Ah, tem um Blast Cephalon aqui. E ele é do tipo fogo. Ah, tive uma ideia. Kartana, usa Smart Strike nele. E Zoroark, spray pra dar Night Daisy. Nossa, ele tá atacando o Zoroark. Vai. Smart Strike, Smart Strike, tá aqui. Smart Strike, boa. Night Daisy, Night Daisy, Night Daisy. Smart, Night Daisy, boa. Tá, tá, tá. Para, 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 para. Cara, é impossível você escapar daí, Blast Cephalon. Você vai ser o pokémon do tipo fogo que eu vou pegar aqui. Então, pokébola, vai. Nunca falha, pessoal. Mais um pokémon do tipo fogo capturado. Então, pelos meus cálculos, eu já tenho o Rolicole e o Blast Cephalon. Então, tá faltando literalmente só um pokémon de fogo. Nesse deserto aqui deve ter algum pokémon de fogo, com certeza. Nem deverou muito pra gente encontrar. Já tem um Haldorzinho aqui. Zoroark já sabe o que fazer, né? Night Daisy nele. E agora, mano, ó. Eu vou fazer ao vivo. Tá, ó. Fazer ao vivo aqui, ó. Pera. Eu tenho que acertar, galera. Tá, beleza. Acertamos, ó. Vai ser de primeira. Eu não tenho que fazer, ó. Uma. Tá, não foi de primeira. Zoroark, não foi de primeira. Agora que ele já tá danificado, é só capturar. De primeira, Critical Capture. Bom, garoto. Agora, será que se a gente clicar aqui a gente volta? Vamos ver. Realmente, a gente voltou pra cá. Maravilha, galera. Ó, licença, que eu já sei o procedimento, ó. Tipo, planta é aqui. Confirmando. A gente tem aqui três pokémons do tipo planta. Então, é só a gente jogar aqui Bulbasauro, Lifion e Cartana, mano. Esse reator vai ficar louco. Mais um tipo concluído. Reator foi aceso. Então, cientista, todos os pokémons de grama foram devolvidos ao mundo normal, né? Tem, Yuri. E você tá tão dedicado que você nem pegou os seus ainda, né? Exatamente. Eu só vou pegar quando eu concluir agora o último. Mas se bem que eu já tenho três pokémons de fogo, cientista. Então, eu consigo aqui, ó. Vamos lá, ó. Coloca aqui o Blasifalum. Coloca o Haldur. E coloca também o Rolikoli. Eu acho que deu certo. Tem duas chamas acesas, mas... O cientista, só funcionou até a metade. Por quê? Barulho é esse. Por que que tá piscando tudo? Que pokémons você colocou lá dentro? Eu coloquei Blasifalum, Haldur e Rolikoli. Yuri, Rolikoli é pedra puro, velho. E agora, agora, agora? Bora dar uma pedra aqui que isso aqui vai explodir tudo. Não, não, corre, 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 corre. Nossa, cara. Pior que eu sabia que o Rolikoli era de pedra, gente. Desculpa, mano. Quando eu capturei ele na pedreira, eu ainda falei. Pô, eu preciso devolver esse Rolikoli, gente. Nossa, desculpa mesmo. Não é 100% de certeza que o reator vai explodir. Era só por segurança mesmo. E se fosse explodir, ele já ia ter explodido. Então, já bora voltar pra lá. Ah, galera. O Vulto tá aqui. Ei, Yuri, você conhece ele? Ele é uma das coisas mais malvadas que eu já vi. E já faz um tempo que ele tá tentando me derrotar. Mas, pessoal, pera. Mano, onde vocês estão indo, pessoal? Não, pessoal? Não, 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 não. Nunca tive medo do Vulto. Então, não vai ser dessa vez que eu vou fugir. Parabéns, Yuri. Finalmente, você fez uma coisa boa. Eu nunca tinha experimentado a essência dos quatro tipos. E agora, eu tenho ela. Você tem, mas é por pouco tempo. Porque, Zoroark, veio aqui. Yuri, não adianta, cara. Conta dois segundos pra mim. Dois segundos. Um, dois. Vai, o que aconteceu? Você usou Futurisite no meu... Como você fez isso? Digamos que eu tô um pouco mais forte desde o nosso último encontro. Mais forte, né? Mas isso vai durar pouco tempo. Breviário, Brave Bird no Vulto. Quero que você acabe com o Vulto. Vai. Você acabou com ele também? Yuri, eu disse que eu tô mais forte. Você perdeu dessa vez. Agora que o Vulto pegou a essência dos tipos, galera, ele vai ficar invencível. Pera. Cientista? O que você tá fazendo? Quem é cientista? Yuri, mano, só destrair ele, velho. Destrair? Não sei por que não. Ele caiu... Onde que é isso aqui? Cara, eu não consigo ver o fundo disso. Esse teu amigo é bem burro, mano. Ele ficou bem em cima da escotilha de emergência. Pelo jeito, ele vai demorar um bom tempo pra sair de lá. E depois desse dia maluco, eu consegui reencontrar meus pokémons. Os pokémons foram amaldiçoados. E agora, eles são humanos. Quem que vai salvar eles? Descubra agora. Eu combinei com o meu amigo de vir aqui no parque, Arceus. Porque ele disse que tem uma coisa muito importante pra me falar. Só que o parque tá meio... Oh, ele tá ali. Farizinho, mano. O que você pediu pra vir cá, cara? Yuri, Yuri, mano. Você não tem noção do que tem ali naquele rio, velho. Mano, tá. Eu tô vendo que tem um Sikin, um Sidra e um tanto de Goldin também. Não, não. Mano, chega mais perto desse aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, tem um cara fantasiado de Greninja nadando, né? Não, não, mano. Aquilo ali é muito real pra ser uma fantasia, velho. Eu acho que o Zoroark consegue ajudar a gente. Eu nunca tinha visto nada igual. É um Greninja parecendo humano. O Greninja tá vindo pra perto do Zoroark, tá? Zoroark, tenta conversar com ele e ver o que tá acontecendo. Tá, ele saiu da água. Vamos ficar um pouco longe pra ele dizer que eu não sei o que tá acontecendo aqui. Aparentemente, isso aqui realmente é um Greninja de verdade. Só que ele tá preso num corpo humano. Como assim? Eu acho que eu conheço alguém que pode te ajudar, Greninja. Yuri, eu nunca tinha visto nada igual. Ele tem DNA de Pokémon, característica de Pokémon, mas é humano. Realmente é muito estranho, Greninja. Você consegue me entender? Tá, gente. Ele consegue entender a gente. Você quer voltar a ser Pokémon ou quer ser humano? Pokémon? É Pokémon que você quer? Ah, você não quer ser humano, né? Você quer ser humano? Não, gente. Ele não quer ser humano. Tá bom. Sam, deixa comigo que esse Greninja aqui vai voltar a ser Pokémon. Greninja, me segue. Vambora. Vamos ver se você sabe batalhar, Greninja. Eu te trouxe aqui no maior deserto da cidade porque você tem vantagem clara contra esses Pokémons. Nossa, mano. Assim, você gosta de comer no Trapinja. O que é isso? Eu acho que você não consegue batalhar contra ela agora. Mas contra os Trapinches, eu acho que você consegue. Vamos pegar um Trapinche isolado aqui? Ó, Greninja. Ali na frente tem um Trapinche isolado. Mano, acaba com ele. Vai. Usa os seus poderes. Eu não sei se você já aprendeu algum poder. Vai, vai. Acaba com ele. Vai, vai. Você não tem Water Shuriken não, cara? Vai. Ataque ele. Ataque ele. Nossa, gente. Eu acho que esse Greninja é um pouco fraco. Ele tá aprendendo por um Trapinche. Não, Greninja. Pera aí, Greninja. Você vai acabar desmaiando. Sai, sai, Greninja. Sai, Greninja. Sai, 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 sai. Vai, Jout. Acaba com esse cara aí, porque o nosso Greninja não deu conta, não. Mas se bem que tem uma Centrescorte bem forte ali na frente, talvez contra ela você consiga usar algum poder, né? Então, não. Mas por precaução, Charizard, vem aqui. Vai lá, Greninja. Esse cara aqui, eu tenho certeza que você consegue derrotar, mano. Vai, vai. Ataque, mano. Esse... Nossa, mano. Tá, isso aqui não vai dar. Você tá apanhando. Ainda bem que eu tenho um Charizard pra acabar com esse Centrescorte, Greninja, porque você tá muito fraco, cara. Nunca vi nada igual. Isso parece ser uma maldição. Realmente parece ser uma maldição. É um Pokémon preso no corpo de um humano, mas, pô, você não tem nenhum conselho. Se você tivesse fraco, sem vontade de nada, o que você faria? Ah, eu iria pra perto da minha família, ficar perto de gente que eu gosto, né? Às vezes a família é o mais importante. Às vezes a família é o mais importante. Greninja, você entendeu isso? Ah, ele entendeu. É isso, é isso, então. É isso, então, galera. Tá, Greninja, me segue aqui. Ó, Greninja, aqui na frente tem um pântaro, mano. Será que é aqui que você veio? Mano, ele tá saindo uma... Gente, estão vendo aquilo ali? Ele... Greninja, ó, cara. Onde você tá indo, cara? O Greninja parou de uma desse e tá saindo um tanto de partícula, cara. Onde você tá indo, cara? Mano, eu acho que ele é daqui. Mano, eu nunca vi isso. Olha a velocidade dele. Que que é isso, Greninja? Não, volta, volta, volta aqui, cara. Ele ficou rebelde do nada. Greninja, para de correr. Calma, espera. Mano, pra onde você tá indo, Greninja? Pera, tem um ninho aqui. Ele voltou a ser Greninja, gente. Então era a família que precisava. Olha o Froakzinho, que legal, gente. É um mini Froak. Que da hora, mano. Literalmente um casal de Greninjas e tem vários mini Froakzinhos, fulano. Eu acho que isso daqui é uma das coisas mais fofas que eu já vi no Pixelmon. Que da hora. Eu acho que ele tá me agradecendo. Nossa, ele tá me agradecendo. Olha os filhotinhos dele. Não é de quê, Greninja? Eu que te agradeço. Olha aqui, ó. O outro Greninja vindo. Realmente uma família de Greninja. Pera, mano. Tá pegando fogo alguma coisa ali. Fica aqui com a sua família que eu quero investigar. Por que que tá pegando fogo ali, galera? Até mais, galera. Até mais, ó. Opa, vai lá com o pai de vocês lá, galera. Vai lá, vai lá. Isso daqui não parece ter sido causado por humanos, pessoal. Olha só esse fogo, garoto. Sai, cara. Sai o Blaziken. Tem um Blaziken. Corre, corre, corre. Sai, sai. Blaziken. Não é possível que tenha outro Pokémon aqui. O que que é isso? Nossa. E ele tá vindo na minha direção. Não, não, não. Uma tempestade de fogo que tá vindo na minha direção. Nossa, eu vou cair aqui, não. Eu vou morrer, galera. Não, não, não. Sobe, 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 sobe. Você tá vindo? Nossa, me pegou, me pegou, me pegou, mano. O que que é isso? Zorark, vem aqui, Zorark, vem aqui, Zorark. É um Blaziken, provavelmente. Zorark, vem aqui. Zorark, ele tá vindo. Zorark, tenta conversar com ele, Zorark. Tenta conversar com ele, mano. Tenta conversar. Ver se ele te entende, tá? Tá, gente? O Zorark tá olhando pra ele, mas eu não consigo enxergar nada. Ok. É um Blaziken mesmo. Tá, gente, mano. Tira esse fogo daqui, mano. Blazikenzinho, você consegue me entender? Cara, pera, ele tá vindo. Nossa, que isso, cara? Você é muito furioso, não. Calma, Zorark. Conversa com esse cara aí, Zorark. Cara, eu vim aqui pra te ajudar, mano. Porque você tá me atacando. Não, para, para. Ai, mano, ele fica queimando a gente. Tá, Blaziken, eu consigo te tornar Pokémon de novo. Ó, você quer virar Pokémon, não quer? É, galera, ele quer virar. Olha só, ele quer virar. Isso, olha, ele tá pegando fogo, ó. Beleza. Eu já entendi que você quer voltar a ser Pokémon. Como que eu posso fazer isso? Missível, eu tô vendo que você tá um pouco estressado. Que tal você ficar frio? Vem cá comigo, me segue aqui. Mano, mas não vem desse jeito, né, galera? Ele tá queimando tudo no caminho. Na teoria, sua casa fica aqui na savana, né, Blaziken? Mano, tem uns Pokémons aqui, cara. Não vai caçar confusão. Zorark, mano. Tenta convencer esse cara a parar de ficar matando os outros, véi. Ah, galera, ele começou a usar a tempestade de fogo. Zorark, cuidado pra você não morrer, Zorark. Ele tá te atacando também. Zorark, olha o que tá ali na frente, mano. São dois caçadores atirando nos Pokémons selvagens. Ô, Blaziken, nem pensa em fazer besteira, viu, cara? Acho que eu falei tarde demais, mano. Mano, ele já tá indo lá. Zorark, mano, toma cuidado que esse cara... Ele vai atacar os caçadores. Não, 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 não. Por favor, para esse cara, mano. Senão ele vai acabar destruindo tudo. Blaziken, Blaziken, cara, eu vou te ajudar. Pera, eu tô vendo um... Ô, ué, esse aqui é um Blaziken. Ele virou Blaziken. Ele virou Blaziken. Ah, não, cara, calma, Blaziken. Calma, mano, a gente já te salvou, mano. Para, para, para. Zorark, ele não quer conversar, Zorark. Só sai daí, cara, só sai daí. Sam, você não vai acreditar. Eu encontrei outro Pokémon em forma de gente. Era um Blaziken muito furioso. Que voltou a ser Blaziken normal, mas continuou furioso. Yuri, você não é o único. Olha ali. Ali por quê? O que que tem aqui? Mano, esse daqui é um Garchomp. O que que eu pareço é? Mano, tá, ele já tá sentado aqui. Opa, Garchomp. Você quer voltar a ser um Garchomp? Ah, ele também quer. Aparentemente, nenhum deles quer ser humano, né? Afinal, ser Pokémon é bem mais legal. Posso cuidar do caso, então, Sam. Eu garanto que ele vai voltar a ser um Pokémon. Pode, pode. Boa sorte, Yuri. Ó, Garchomp, vamos ser direto ao ponto. Você morava no deserto, então, provavelmente, você quer voltar pra ele, né? Não, cara, você não quer? Ah, velho. Tá, então, vamos procurar seus familiares, porque provavelmente você tem uma família. Bora lá procurar? Por que que você tá cavando um buraco, cara? Mano, o que que... Cara... Tá, gente. Já vimos que esse Garchomp aqui vai ser um pouco mais complicado. Vamos lá, Garchomp. Sai daí, mano. Vai, vamos lá. Vamos lá procurar sua família, porque aqui é muito fácil encontrar Garchomp pelos ares. Não seja igual um cara que eu conheci, que sai procurando briga com todo mundo. Então, ó, passa longe do Nume, ó. Só, mano, passa longe. Eu não quero ver você arrumando briga com ninguém, tá bom? Olha ali. Nem demorou muito. O Garchomp, pelo que tá ali, cara, é um dos Garchompídeos, olha. Tem mais Garchomp ali. Vamos lá, Garchomp. Vamos lá procurar eles, pera. Onde você tá indo, cara? Não, mano. Não, não. Ô, cara. Vamos voltar pra sua família, mano. Eles pelo menos são seu amigo. Vamos vim cá, cara. É, gente. Eu acho que esse Garchomp não quer voltar pra família dele. Garchomp, Garchomp. Onde você tá se metendo, cara? Eu preciso te salvar. Pera. Mano, não. Ah, já entendi qual que é a sua, né? Você tá subindo em árvore, cara. Ah, você quer se divertir, né, Garchomp? Isso. Ah, entendi, galera. Ele é um Garchomp brincalhão. Então eu sei bem onde te levar. Se comporta que esse lugar aqui é pra você se divertir. Mas, ó. Não me faz passar vergonha, hein, cara. Ó, tem aqui um negócio de doce. Ó, cara. Você sabe me... Garchomp, o que é isso, cara? Ei, ei, ei. O que é isso? Tem tempo. Eu tenho que pagar, cara. O que é isso? Garchomp, calma, calma. Não, pera. Calma, calma. Vamos ver quanto que custa e ver se eu consigo comprar pra você. Calma. Desculpa aí, moço. Mas quanto que custa isso daí? Tá custando 100 reais cada cupcake. Ah, você faz cupcake. Legal. Mas eu não tenho dinheiro pra pagar, não. Ah, então você não compra, ué. Ah, tá. Então eu não vou comprar, então, não. É isso aí. Tá, então eu não compra, não. Nossa, Garchomp, você roubou o negócio, Garchomp. Eita, uma montanha russa. Opa, cara. Quanto que custa a montanha russa? Tá custando atualmente 100 reais também, cara. Eu vi que você tentou comprar o bolo ali, mas você não tem dinheiro, né? É, mano. Eu não tenho dinheiro, não. Mas, ó. É, você consegue me ensinar como faz pra ativar aqui? Ah, é só apertar o botão, ó. Ei, cara. E esse cara aí? Esse cara não é ataque, não. Não é ataque, não. Desce daí, cara. Desce daí. Tá, mano. Eu vou dar só uma voltinha com ele, tá? Vai. Garchomp, aperta o botão, hein, Garchomp. Aperta o botão. Não, cara. Que isso? Não, não, não. Tá, Garchomp, vambora. Garchomp. Nossa, que da hora. Eu acho que ele tá se divertindo. Eu tô com um leve pressentimento que esse cara vai se transformar aqui na montanha russa, mano. Pera, ele se transformou. Nossa, a gente deu um Garchomp na montanha russa, não. Não é isso, cara. Deu um Garchomp aqui, mano. Não era isso, não. Tá, cara. Foi um mal entendido, tá? Garchomp, desce daí, cara. Desce daí, cara. Vamos embora daqui. Consegui te libertar, Garchomp. Nem parece que você é um pokémon, mano. Você foi uma das pessoas mais divertidas que eu conheci. Mas agora você tem uma vida pra seguir, né? Boa sorte no que você vai fazer, porque tá quase ficando de noite. Eu preciso ir lá, cara. Tamo junto. Falou. Nossa, gente. Eu vou sentir falta daquele Garchomp, de verdade. Eu acho que ainda dá tempo de fazer um cardio aqui na floresta, gente. Tá ficando de noite ainda, mas eu acho que ainda dá tempo. Pera. Garchomp, mano. Você tá me seguindo por quê, cara? Ah, você não tem dono. Será que você quer que eu te capture? É, gente. Ele quer que eu capture ele. Tá bom, né? Já temos um novo melhor amigo. Garchomp agora é nosso. Boa, Garchomp. Gente, que barulho é esse? Ah, é a torre tocando. Olha, os polices estão descendo. Calma. Quando a sirene toca é porque tá acontecendo alguma coisa muito importante, tá? Cuidado pra não morrer. Pessoal, o que tá acontecendo aqui? Tem um relato que tem um pokémon misterioso aí na mata assustando a galera. Pokémon misterioso? Mas como que ele é? Ele aparenta ser um lucário malvado que tá assustando todo mundo. Ele chega perto da pessoa e a pessoa sai correndo. Nossa, sai perto. Ah, tá. Já entendi tudo, galera. Já entendi. Muito provável que seja outro pokémon humano, né? Porque ninguém tá acostumado a ver um pokémon humano, mano. Onde que será que esse lucário tá? O problema é que essa floresta é muito grande. Os guardas estão passando aqui. Beleza. Eu tenho até medo do que esses caras vão fazer se eles encontrarem o lucário. Pera, pera. Mano, o que que é isso aqui? É um lucário. Lucário, lucário. Opa, lucário. Eu quero te ajudar, cara. Eu sei que você é um pokémon. Parece que você tá meio triste, né, mano? Você tem um dono? Fala pra mim. Você tem um dono? Tá, gente, ó. Ele tem um dono. Qual foi o último lugar que você viu o seu dono, cara? Fala pra mim. Qual foi? O problema é que você não fala, né, mano? Tá, ele tá indo meio triste. Tá quebrando flor, galera? Flor. Ah, flor. Entendi, entendi. Lucário, me segue. Vem cá, me segue. Por favor, me segue. Eu não te conheço, mas vem cá, me segue aqui. Esse daqui é o lugar mais florido que eu conheço. Sua tristeza vai durar pouco tempo, lucário. Vem cá, vamos procurar seu dono. Opa, tem um carinha aqui, ó. Opa, cara. Opa, salve. O que, cara? Você conseguiu encontrar meu lucário? É, mano. Uh, ele já se transformou, mano. Que da hora, velho. Não acredito que ele aprendeu a curar os pokémons. Alegria desses vermes vai durar pouco.